E agora a gente vai ter o artesanato, que eu tô recebendo a artesã, Daniela Inadote. Tudo bem, Dani? Tudo bem, Keila? Dani, o que você preparou de bonito? Porque tudo que a Dani traz aqui no Artifácio é lindo, né? O que você preparou pro programa de hoje, Dani? Então, hoje eu trouxe um estojinho em EVA com as ponteirinhas de bichinhos. Ah, então hoje é EVA, não é cartonagem. Não, hoje é EVA e faz um sucesso com a criançada, as alunas gostam de aprender e é sempre bem pedido. E esse mês, mês das crianças, né? Vem tudo de encontro mesmo, né, Dani? Com certeza. Bom, então agora nós vamos conferir, né? A gente vai lá pro outro estúdio fazer o artesanato junto com a Dani. Bom, e agora a gente já está aqui preparada pra começar o nosso artesanato, né, Dani? Olha só, como a Dani havia dito, que era uma peça em EVA, né? Olha que linda a peça. É um estojo, né, Dani? Isso, dá pra personalizar, colocar nome. Ela escreveu o nome dela, né, Daniele. A criançada adora. Olha só. As ponteiras, cada lápis é um bichinho, né? Então ela fez o leãozinho, o patinho, o elefante, o cachorrinho, a jo... Olha, a joaninha. Perfeito, hein? Então... Já tá até velhinho, né? Tá lindo, Dani. Tá muito bonito. Vamos conferir a lista de materiais antes da Dani começar a fazer a peça aqui, o nosso estojo, então, tá? Pra fazer o estojo, isso aqui é pra fazer esse material, Dani. É o estojo e já as ponteiras. Sim. Porque, na verdade, os bichinhos é todo retalhinho de EVA que tiver. Tá, então vamos lá, ó. Tá com papel e caneta? Anota a lista de materiais pra fazer o estojo que a Dani vai ensinar. São duas folhas de EVA na cor da sua preferência, que é pra fazer essa parte, né, Dani? Isso, a parte de fora e a parte inteira. Retalhos de EVA, várias cores, tá? Então, várias cores que você tem de EVA, retalhinhos. Cola instantânea, lápis aquarelado da Acrilex, palito de churrasco, tesoura, estilete, caneta permanente, tinta, aquela tinta PVA da Acrilex da cor branca, arame de caderno, tá? Seria esse de encadernação, isso. Por amado, né? Fazer uma encadernação. E algodão. E daí pode usar fitinha, depois pra decorar, por por uns lacinhos. Aí fica opcional, né, Dani? Isso. Os acabamentinhos. Isso aí. Bom, então, esse é o material e agora a gente vai aprender o passo a passo junto com a Dani. Vamos lá. Isso. Aqui eu preparei o molde, mas esse molde também não tem muito segredo. Eu vou deixar depois no blog, mas só pra explicar como eu fiz. Pode ser feito de qualquer tamanho. Então eu juntei duas folhas sulfides, fiz o tamanho, que eu achei melhor, e arredondei as pontas e fiz um basadinho no meio. Que é a alcinha. Fica como se fosse uma alça. Então, fazendo dessa forma, pode fazer de qualquer tamanho, menor, maior, daí vai de acordo com a quantidade. Nesse estojinho, 24 lápis. Ah, tá. Mas daí dá pra fazer de 12, um pouquinho menor. Bom, então aqui eu coloco o molde. Já risquei, né? Pode riscar com palitinho de churrasco. Aqui eu risquei com lápis, pra ficar mais fácil do pessoal de casa ver. Bom, então aqui o segredo pra cortar o EVA é não ir mastigando com a tesoura. Então usar a tesoura até o final do corte. Então, ó, aqui como é uma peça maior, então eu uso a tesoura maior mesmo. Nos detalhezinhos menores, pode usar uma tesourinha menor. Ó, aqui, né, na salsinha, eu gosto de usar o vestilete. Mais fácil, né? Eu acho mais fácil que... Sempre com a base de corte também, viu, pessoal? A base de corte, isso. Pra vocês não estragarem a mesa de vocês, né, tá? Nem a toalha. Então agora, Keyla, eu vou usar uma outra cor de EVA pra contrastar. Eu gosto de usar o preto, cores mais escuras daí pra fazer a partinha interna. Pra destacar bastante, né, Dani? Isso, ó, só vou centralizar um pouquinho aqui na folha. E vou passar... E esse aqui você não riscou, não pôs molde nada. Você vai usar esse mesmo de molde. Eu vou colar e vou cortar, ó, se você reparar nesse, eu vou cortar com uma sobrinha. Uhum. Tá? Vamos ver, então, como que a Dani vai fazer. Eu ainda não consegui entender, gente. Não é simples. Vamos ver. Ó, então aqui eu vou passar cola instantânea, tá? Passo só nos cantinhos. Um pouquinho aqui no meio. E eu vou colando também por partes, ó. Cola primeiro essa parte. Bom, então agora eu terminei de colar. Tem que colar tudo direitinho, né, Dani? Todas as laterais, bem coladinho. E aqui eu vou cortar, eu nem risco nada. Se alguém tiver dificuldade, pode, de repente, riscar pra depois cortar, ó. Mas é só, então, cortar toda a lateral, deixando uma margem aí, menos de um centímetro. Um pouquinho mais. Aí você faz isso tudo em volta, de fora a fora. E aqui no meio também, com estilete. Eu posso também deixar numa margem. Então aqui, que a loja tá pronto, cortei aqui o meinho com a sobra. Olha lindo o preto com o lilás, né? Dá um contraste bonito, né? Fica forte, olha que bonito que ficou. Então, daí por fora ficou o lilás e por dentro o preto. Então, e da mesma folha do EVA, aqui eu cortei as tiras, ó, de dois centímetros pelo comprimento da folha de EVA. Tá bom? Quantas tiras, Dani? Quatro. Quatro tiras. Isso, eu usei dois pra um lado e dois pro outro. Mas se quiser, de repente, fazer um lado, nesse lado fazer uns bolsinhos. Ah, legal também. Pra colocar apontador, borracha, também pode, tá? Olha que bacana, pessoal. Então, aqui eu usei, peguei uma canetinha só pra servir de gabarito. De base, né? De base, isso. Então, eu centralizo aqui as duas tiras, mais ou menos aqui, calculando onde vai ficar o lápis e o meio do estojo. É, não pode pôr muito aqui em cima, senão a ponta do lápis, né, Dani? Fica, isso, muito pra cima. Fica, isso, muito pra cima. Tem que ver direitinho, viu, pessoal? Mas também não tem segredo, ó. Então, eu coloco a canetinha, venho com um fiozinho de cola, bem aqui onde termina a caneta, vou com as tirinhas e dou uma seguradinha. Olha, que legal. Pra colar. Aí, só um pouquinho, ela já cola. Olha, já colou na hora. Colou, ó. Daí, puxo de novo. Venho, faço... Gente, que gracinha. Vou fazendo isso até terminar. Dos dois lados, né? Dos dois lados. Então, aqui, terminei já esse lado. É só fazer a mesma coisa. Olha que gracinha, parece uma sanfoninha, né? Fica. Perfeito, Dani. Então, e pra decorar, depois a pessoa pode usar a criatividade, ó. Eu tenho... Eu já deixo, consigo deixar alguns apliquezinhos, né? Gente, olha a sapa. Olha que coisa linda. Ó. Aí, pode pôr pros meninos. Gente, tem uma amiga minha. A Kátia. A Kátia, ó. Olha essa sapa. É pra você. Ela ama. Tudo é sapo. É. Mandar um beijo também. Então, aproveitar que eu falei da Kátia e mandar um beijo pra toda a turma que tá fazendo teatro comigo. Tô fazendo aula de teatro. Um beijo pra toda a turma de teatro e meus professores, tá? É verdade. O que você vai pôr aqui, Dani? Então, não sei. Ó, eu acho que aqui vai combinar, não sei, a sapinha, a ursinha. Essa também combina, ovelhinha. A sapinha tá legal. A sapinha vai ficar alegre, ó. É, eu gosto também. Então, vamos pôr a sapinha. Adoro esse tom de verde. Ficou linda. Tá, então aqui também é só passar cola. Um pouquinho de cola instantânea atrás. Olha só. Terminar de decorar. Agora a gente vai fazer... Você vai ensinar a fazer uma ponteirinha, né, Dani? Isso, eu vou ensinar a fazer um dos bichinhos. Posso pôr aqui? E os outros pode, porque os outros... É o mesmo processo. É só pra usar a criatividade, né? Isso. Também vou deixar os moldes, ó, que tem... Vou deixar assim no blog, ó. A folhinha com todos os moldes dos bichinhos. Ah, gente, olha aqui, ó. Então, todas as ponteiras, quando você entrar no blog da Dani... Vamos até falar, então, o blog já da Dani. E tem a foto do estojo, dá pra clicar, dá pra ver a foto dos bichinhos, pra depois fazer os rostinhos. Ó, o blog da Dani, Dani, underline, é isso, Dani? É tracinho mesmo. Tracinho mesmo? Isso. Dani, tracinho, cositasdedani.blogspot.com, tá bom? Isso aí. Entra no blog, você vai pegar todos esses riscos. Agora vamos aprender a fazer com a Dani a ponteira. Qual vai ser? Qual o bichinho? Vou fazer o leãozinho. Leãozinho, tá? Eu já trouxe mais ou menos aqui adiantado. Então, vamos lá. Então, ó, o mesmo processo. O molde, o molde eu gosto de passar, a pessoa vai imprimir, de repente, na folha sulfite, mas depois passa num papel cartão. E guarda o molde também, né, Dani? Pra durar mais, né? Não estragar. Então, ó, com palitinho de churrasco, é só arriscar. Aí você vai fazer em todas as peças, né? Em todas elas. Bom, então aqui, que ela já cortei, ó, todas as partes do leãozinho. Vou colar, do mesmo jeitinho aqui, pode dar uns pinguinhos só de cola mesmo. Dá pra fazer até lembrancinha também, né, Dani? Ah, fica super legal pra lembrancinha. Isso, então aqui, o que eu faço? Eu umedeci o algodãozinho, tá? Apertei. E vou só molhando a pontinha dele. Por causa do que é aquarelável, tem que tá molhado, né, Dani? Isso, ó. Então eu vou... Não sei se dá pra perceber, ó, vai fazendo todo o contorno. Então agora, Keyla, com a caneta permanente, também da Acrylex. Essa caneta, ela tem duas pontas. Vamos mostrar pro pessoal de casa, Dani? Ó, quando você vai fazer um trabalho com a ponta mais grossa, ou então o que a Dani vai fazer agora com a ponta mais fininha, né, Dani? Isso aí, ó. Então eu vou fazer os olhinhos. Ai, que caracinho. As pintinhas da bochechinha. Não, fica lindo esses leãozinhos, né, Dani? Isso, ó. E depois, se quiser uma menininha, pode colocar um lacinho. É, que legal. Como eu fiz aqui na ovelhinha. Bacana. Na porquinha. Ai, o pinguim, não tinha visto o pinguim. Olha isso. E ó, e começa o processo, você vai fazendo todos os bichinhos. Perfeito. Ai, esse pinguim tá o máximo. Esse pinguim aí... Que legal. Foi uma ideia de uma aluna minha. Nossa. Da Maria Alice. Eu vou dar um beijo pra ela. Que lindo. Você fala que toda vez que eu olho o pinguim no estojo, eu lembro dela. Que legal. Igual você falou dos bichinhos, né? Muito bacana. Falando o que você falou em Maria Alice, eu lembrei que a Maria Alice foi pra Fernandópolis. Faz parte de um grupo lá, né? Acho que eu até marquei aqui na minha ficha, pra eu mandar um beijo pras meninas de Fernandópolis que assistem o Arte Fácil. Vamos ver aqui. A AFC Mulher, da cidade de Fernandópolis, que é um grupo de mulheres que se reúnem aí, não sei se é todo mês, como que é. Uma vez por mês. Uma vez por mês, né Dani? E também. Então, ó, um beijo pra vocês aí, tá? Continue assistindo o Arte Fácil. Continue fazendo coisas lindas também, que a Maria Alice mostra pra gente. Umas coisas belíssimas que vocês fazem também. Então, de parabéns. E tem uma turminha em Jales também. Em Jales também. Então, um beijo pra turma de Jales também. Bom, e agora, Dani? Agora, pra finalizar, é só pegar o araminho, né? No meu, eu fiz com pedacinho de EVA. Com o próprio EVA. Mas pra ficar mais fácil, ó, com esse araminho. Ah, é pra isso que você usa, então? Isso, ó, corta um pedacinho. Aspiral. Passo cola. Cola instantânea também. E cola. Dani, muito obrigada. Um grande beijo pra você, tá bom? Agradeço. Parabéns, que tudo que você faz é maravilhoso mesmo, de coração. Muito lindo. Ah, obrigada. Gente, mas o programa Arte Fácil ainda não terminou. Depois do intervalo, a gente tem muita coisa boa pra vocês. Não saiam daí. Arte Fácil ainda não tem muita coisa boa pra vocês.